Tchum 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 O meu longe é meio acidente O mundo está cansado e não se é parar Pra mudar um jogo novo e diferente É agora que devemos começar Vem calar, vem dançar Todo mundo pode entrar Não tem regra nem idade pra brincar Vem jogar, vem ficar O que não pode é parar O clube da criança está no ar Vem cantar, vem dançar Todo mundo pode entrar Não tem regra nem idade pra brincar Vem jogar, vem ficar O que não pode é parar O clube da criança está no ar Tchum 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 O que não pensa é o que é a criança? Tchum tchum Boa noite!